Estes dias 24 e 25 de agosto foram realizadas a sétima edição do Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a quinta edição da Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. Foram cerca de 700 inscritos que se dividiram entre o auditório cheio no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo e o acompanhamento online, visto que foi um evento híbrido. O diretor técnico da EMATER, Alencar Ruggeri, esteve presente e parabenizou o evento e as 16 entidades e instituições que fazem parte da comissão organizadora, juntamente com a EMATER Ascar. Além de palestras, o evento contou com apresentação de trabalhos científicos, relatos de experiências, oficinas e apresentações artísticas e culturais. Paralelamente, no dia 24, aconteceu o espaço do cuidado, com atendimentos feitos por terapeutas em diversas práticas e o espaço do empreendimento, que contou com mais de 20 expositores. Legenda Adriana Zanotto Amém.